Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, Eduardo Juliato aqui, e hoje você vai aprender como criar arpejos interessantes com o Serum. Eu estou criando um novo banco de presets para o Serum, não estou fazendo propaganda agora porque vai demorar para ficar pronto, mas na minha comunidade de sound design, o Hackeando Timbres, eu tenho compartilhado os bastidores, vários desses presets que eu estou criando, eu estou compartilhando lá o racional, a ideia de onde vem e também as técnicas. Se você não conhece a comunidade Hackeando Timbres, é o meu curso mais completo de sound design que tem atualizações semanais, toda semana tem um vídeo novo lá, ou Hackeando Timbres de algum artista, ou algum vídeo mais técnico, mais sobre fundamentos, além de workshops avançados e cursos completos sobre vários instrumentos virtuais aí do mercado. Então, vamos para o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever e me fala o que você achou desse vídeo, porque os comentários sempre ajudam bastante o canal. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui um Serum Init Preset, sempre Init Preset. Primeira coisa, eu vou transformar este LFO aqui em um Arpediator. Para isso, eu preciso pegar este LFO e vou arrastar aqui no Course Tune, vou arrastar ele aqui, e aí ele ficou bipolar. Como assim? Está que nem eu? Não, ele vai para trás e vai para frente essa modulação. Eu quero que ela vá somente para frente, do zero para cima. Não quero que ela vá para trás. Como que eu faço isso? No meu teclado aqui, eu seguro Option e Shift e posso clicar. Ou, não sei o que é no Windows, deve ser Ctrl ou Shift. Eu venho aqui na Matrix, está vendo aqui que tem uma setinha para trás e uma para frente? Eu vou clicar e agora ela ficou só para frente, ou seja, ela ficou unipolar. Agora, quanto que eu vou colocar isso aqui? Qual que é a intensidade? Eu quero apenas 12 semitons, que é a escala cromática. A escala, todos os tons, são 12 semitons. Como que eu defino isso aqui para 12 semitons? Ora, eu venho aqui na Matrix, clico aqui e escrevo 12ST. Agora, ele está em 12 semitons aqui. Esse intervalo aqui é um intervalo de 12 semitons. Agora, eu preciso dividir essa grade aqui em 12 semitons. Então, aqui ele está dividido em 8, eu posso dividir mais, mas está vendo que se eu dividir em 16, ele fica 16 de assim e 16 de assim. Eu não quero 16, eu poderia colocar 12, só que aí ele fica em triplet aqui, está vendo? Eu não quero em triplet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em 8, vou dar dois cliques e colocar 8,12. São algumas tricks aqui do Serum. Eu tenho aqui o meu LFO dividido por 12, 1, 2, 3, 4, eu vou dividir aqui o RATE para 1 bar, para ficar um arpezinho assim de 1 bar. Como que a gente vai fazer isso? Bom, antes de fazer isso, eu vou pegar um outro LFO. Vou fazer assim, colocar 1 para 16 aqui, vou habilitar o filtro e vou colocar ele no filtro, para ele ficar assim. Agora, temos um PLUCK. Agora, é só você fazer o desenho aqui. Uma outra dica, se você segurar o SHIFT, ele vai fazer esses steps assim. Agora, se você segurar o SHIFT mais o OPTION, ele para certinho, está vendo? Que ele para na linha A. Então, agora é só a gente fazer a nossa melodia. Talvez eu devesse dividir para 16 aqui. Agora, que a gente tem aqui dividido, podemos começar a nossa melodia. Agora, eu posso não querer que ele fique tocando para 16, que ele fique mais espaçado. Como é que eu faria isso? Você tem que ser criativo. Eu vou pegar esse LFO e copiar para o 3 aqui. Eu vou pegar, segurando Alt Option, eu copio ele para o 3. Agora, eu tenho aqui igualzinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo para cima aqui. E esse LFO, ele vai controlar o volume. Vamos colocar um reverb só para ter uma ideia. E posso colocar agora um delay. E esse LFO, ele vai chegar lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que você tenha curtido esse vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo.